Como é bom falar só a verdade Sem medo de viver Eu quero matar essa saudade De encontrar você Como é bom falar só a verdade Sem medo de viver Eu quero matar essa saudade De encontrar você Já faz tanto tempo Eu não entendo Como o tempo me levou você E eu tão desatento Vive esse contratempo Na angústia de te ver Esse teu passado Deixa ele enterrado Meu presente é te ter Sobre o embriagado Não importa o meu estado Só o futuro vai dizer Somos muitos jovens pra saber Só a vida pode ensinar Mentiras nunca vão nos envolver O tempo leve passa Somos muitos jovens pra saber Só a vida pode ensinar Mentiras nunca vão nos envolver O tempo leve passa Não importa o meu estado Somos muitos jovens pra saber Só a vida vai nos ensinar Mentiras nunca vão nos envolver O tempo leva e passa Leva e passa Somos muitos jovens pra saber Só a vida pode ensinar Mentiras nunca vão nos envolver O tempo leva e passa O tempo leva e passa Mentiras nunca vão nos envolver